Residencial Atlanta pra comprar o seu apartamento de uma vez por todas, viu? Porque um apartamento de três dormitórios, medindo 90 metros quadrados, é aquele apartamento mais estilo antigo, né? Que eram enormes, cômodos, muito grandes. Tá em Santo André, eu vou falar da localização pra você, que tem tudo muito perto, porém, a rua é calma, é tranquila. Tem pertinho lá o Shopping ABC, tem o Hospital Brasil, Avenida Pereira Barreto, com todo o comércio da Avenida Higienópolis também e da Avenida Portugal. Mas a rua, gente, embora tenha tudo isso perto, a rua é calma e tranquila. Apartamento, como eu te falei, de três dormitórios, uma suíte de dependência de empregada bem grande, ele tá bem distribuído, tá espaçoso, viu? Inclusive, tem um decorado lá que você pode ir visitar. Tá medindo 90 metros quadrados, isso é muito legal, porque você realmente vai ter espaço. Com duas vagas de garagem, área comum de lazer, o que é que vai ter? Piscinas adulto e infantil, deck, ducha, sauna, playground, churrasqueira, sala de reuniões, salão de festas, de jogos, de ginástica, quer dizer, você tem tudo isso lá e você pode estar pagando de duas maneiras. O que está em construção ou o que está prontinho para morar. Você pode estar comprando qualquer um dos dois, tá? Agora é o seguinte, se você optar pelo que está em construção, você vai dar um sinal de R$6.500,00 e mensais durante a construção de R$650,00. Agora, se você já quiser um pronto para morar, tem pressa, quer mudar já. Um sinal de R$17.500,00 mais aprovação do financiamento, você muda já. E aí o restante da entrada é facilitado direto pela construtora também. As prestações do financiamento são pelo Banespa de R$1.150,00. O importante é que você vá lá também, conheça o decorado, né? Faça a sua proposta, vai conhecer, tá? Você pode usar o seu fundo de garantia, deve usar também aí na hora do pagamento. Vai conhecer o decorado que você vai gostar. Construção Coneg, vendas GDL, onde é que ele está? Lá em Santo André, na rua Rui Barbosa, 361. O telefone para qualquer dúvida é 4990-4123. Você não quer um apartamento medindo 90 metros quadrados de três orbitórios? Vai lá conhecer, tem prontinho para morar ou em construção. Você vai gostar.